O ponto principal e mais importante da sessão foi a votação para a escolha do segundo secretário da mesa diretora do Legislativo de Limeira. Disputaram o cargo os vereadores Darcy Reis, PR, André Henrique da Silva, o Tigrão, do PMDB, e José Couto de Jesus, o Totó do Gás, do PSC. O vereador Wilson Serqueira estava de licença, portanto foram 20 votos. Totó teve 12 contra 7 de Darcy Reis. O fato curioso foi que Tigrão teve apenas o seu voto. Nem mesmo o vereador Bruno Bortolã, que também é do PMDB, votou no colega. Na noite desta segunda-feira, o vereador Luizinho da Casa Quil, primeiro suplente de Edmilson Gonçalves, caçado na semana passada, assumiu sua cadeira no Legislativo. Esses foram os fatos mais relevantes desta sessão que teve também alguns projetos que foram para a votação. De olho no Legislativo de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.